Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Prontas para mais uma aulinha de balé? Bem, hoje a minha companheira Raquel não pôde ficar na nossa aula, mas Tia Su está aqui para dançar com você aí na sua casa, tá bom? Vamos começar com breve alongamento e depois o exercício do dia, certo? Vamos lá então! Primeira posição de bailarina, isso, esconde o dedão, né? Nós vamos cantar a música da janelinha, vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Muito bem! Vocês conhecem essa canção, né? Que a gente sempre canta na nossa aulinha Para a gente poder lembrar da primeira posição de bailarina Braço de bailarina lá em cima Explode, isso, com a mão na cintura, nós vamos subir na meia ponta Para a gente poder aquecer os nossos pésinhos, tá bom? Vamos lá? Sobe, desce, meia ponta, descer, meia ponta, descer, meia ponta, descer, meia ponta, descer Meia ponta, descer, muito bem! Plié, voltou, plié, voltou Abre o braço ao lado e bem delicado nós vamos descer no grão plié Vai lá embaixo, se concentra, equilibra Isso, para não sair da postura linda de bailarina Abre o braço novamente e agora nós vamos fazer o suplex Descer, descer, subi Cambrei lá atrás Muito bem! Com a mão na cintura nós vamos fazer pé de palhaço e pé de bailarina Pé de palhaço ou pé de bailarina Pé de palhaço 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 Voltou a primeira posição Com a outra perna Pé de bailarina Pé de palhaço 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 Voltou a primeira posição Muito bem meus amores Agora nós vamos pro chão um pouquinho Tá? Vamos abrir a nossa perna Só uma perna, tá bom? Gote a sua, ó Dobra uma perna E abre a outra Certo? Cambrei do lado Isso, faz pézinho de bailarina aqui, tá? Muito bem! Vamos virar Virou E agora a gente vai olhar lá no pé Certo? Isso, puxa o pé Quem consegue, encosta o pé na cabeça A gente não consegue mais Mas vocês conseguem, então eu sei Tá bom? Isso, voltou? Agora nós vamos fazer com a outra perna Trocou, ó Dobra uma perna E estica a outra Fazendo pé de bailarina Tá bom? Vamos lá? Cambrei Muito bem Virou Deixa a perninha esticada lá atrás, tá? E olha lá no teto Muito bem Puxa o pé atrás Quem consegue, encosta o pé na cabeça Quem consegue, encosta o pé na cabeça Tá bom? Tia Su não consegue não Ah Mas vocês conseguem, então eu sei Isso Agora vamos abrir as duas pernas Muito bem Abriu? Agora nós vamos fazer Pé de palhaço Pé de bailarina Pé de palhaço Pé de bailarina Pé de palhaço Pé de bailarina Mãe de bailarina Explode Postura cansada Postura de bailarina Postura cansada Postura de bailarina Postura cansada Postura de bailarina Cresce, 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 tá bom? Isso, bem lindas. Abri o braço, balança de um lado para o outro como se fosse um avião. Isso, que lindo. Cambie para um lado e para o outro lado. Muito bem, fechou a perna devagar. Balança, 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 balança para relaxar a perninha. Agora abraça, dá aquele abraço apertado na perninha maravilhosa. Né? A gente tem que cuidar das nossas perninhas. E nós fazemos o nosso balé com ela, não é isso? Vamos levantar? Muito bem. Agora nós vamos fazer o exercício principal da aula de hoje. Vamos lá. Já estamos alongadas, aquecidas. Agora nós vamos fazer o exercício do dia, tá? Você vai botar a mão na cintura. Vai fazer degager. Degager. Ó, esse exercício se chama degager, ó. Degager. Passe. Pés igual no joelho. Degager. Soutenir. Gira na pontinha do pé. Muito bem. Repete. Degager. Passe. Degager. Soutenir. Vamos fazer com a outra perna? Vamos lá. Mão na cintura. Degager. Passe. Degager. Passa a perna para frente e soutenir. Repetiu. Lado esquerdo. Degager. Passe. Degager. Passa a perna para frente e gira a soutenir na pontinha do pé. Agora nós vamos intercalar. Uma vez com a perna direita e uma vez com a perna esquerda. Vamos lá? Perna direita. Degager. Passe. Degager. Passa a perna para frente e gira a soutenir na pontinha do pé. Isso. Com a outra perna. Degager. Passe. Degager. Passa a perninha para frente e gira a soutenir. Muito bem, meus amores. Bem, o nosso vídeo, a nossa aula, fica por aqui, tá bom? Mas a gente se vê na próxima semana, certo? Que Deus abençoe você. E até lá. Se cuidem, tá bom? Fiquem em casa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.